Então toma na chequinha, menininha, safadinha Vai, menininha, safadinha Então toma na chequinha Vai, menininha, safadinha Tu vai fumar, tu vai usar Já quer transar, noidar, de vodka Tu vai fumar, tu vai usar Já quer transar, noidar, de vodka Então toma na chequinha, menininha, safadinha 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 Tu vai fumar, tu vai usar Já quer transar, noidar, de vodka Tu vai fumar, tu vai usar Já quer transar, noidar, de vodka Tu vai fumar, tu vai fumar, tu vai fumar, tu vai fumar E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau